Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse assunto de uma forma cada vez mais clara, levando a você a informação que precisa. Nós vamos começar com um painel mediado pelo Rodolfo Marques do canal Vamos Pra Bolsa. Ele vai falar com Charles Wicks, o economista sincero, Marcelo Miranda, fundador da Finchain, Finchain, perdão, e Bernardo Teixeira, CEO da Bitcoin Trade, sobre cripto para iniciantes e investidores. Se esse é o seu caso, fique aí, então, fique ligado. Depois, em seguida, a gente vai falar com o CEO da Genial, ele vai aqui mediar o próximo painel. O painel seguinte vai ser com Axel Blixta, da BLP, o Eric Buischi, da Gauss Capital, e o Stefano Sergoli, da Hashtag, sobre os investidores institucionais de cripto. O terceiro painel vem com a nossa Red do Comercial de Renda Variável, Caroline Rosa. Ela conversa com o Marcos Boschetti, da Nelogica, o João Canhada, da Foxbit, e o William Yoshihiro, da Genial, sobre cripto para traders e arbitradores. Em seguida, temos o painel Cripto Além de Bitcoin. O analista do time de research da Genial, Bruno Bandeira, vai conversar com o Bernardo Quintão, que é cientista de cripto do mercado Bitcoin, e com o Alex Nascimento, da 7CC Blockchain Investment. Também teremos o Cláudio Rabin, que é editor-chefe do Portal do Bitcoin, conversando com o Juca Andrade, da B3, o Bruno Baldutini, do escritório Pinheiro Neto, e o Rodrigo Monteiro, da Associação Brasileira de Criptoeconomia, sobre o tema cripto no mercado de capitais. A gente teve recentemente muita novidade em relação a isso. O Rodolfo Richard, que é o nosso CEO, volta, ele vai participar aqui daqui a pouquinho, ele chega aqui para participar dessa abertura com a gente, ele volta para falar com o Reinaldo Rabelo, que é CEO do mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de criptoativos da América Latina. Para encerrar o dia, o CFO da Genial, o Evandro Pereira, vai falar sobre o mercado internacional de cripto, com o Stephen Koshansky, da Nasdaq, e o Josh Dims, da Fidelity. Esse painel vai ser em inglês, mas com tradução simultânea. Receba hoje no nosso Cripto Summit todas as informações que você precisa para participar do futuro do dinheiro. Lembrando também que a participação de vocês aqui no nosso evento, com perguntas, com comentários, é muito aguardada. Para começar, nós queremos saber o que você tem mais curiosidade de saber hoje. Pode enviar mais de uma resposta, manda aí, a gente está aguardando. Eu vou chamar agora, então, para abrir aqui oficialmente o nosso encontro, o CEO da Genial, Rodolfo Richer. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Denise? Tudo jóia. E você, o que você tem mais curiosidade de saber hoje? Olha, eu acho que tem tanto painel legal aqui que é difícil a gente escolher um tema, né? A gente conseguiu fazer um evento para iniciantes, para profissionais, muita informação, informação sobre moedas, sobre empresas que estão inseridas nesse mercado. Então, é difícil escolher algum tema, assim, mais relevante. Mas eu estou bastante interessado num que vai se falar sobre o futuro dos criptoativos, além do Bitcoin. Então, vai ter muita novidade. Porque esse é o mais famoso, muita gente acha que só tem esse e tem um montão, né? Pois é, todo mundo, na verdade, as pessoas conhecem muito o Bitcoin, né? E não conhecem as outras moedas. E existem diversas moedas. A gente vai ter um painel também com os profissionais de mercado e eles vão explicar um pouco como é que eles fazem essas escolhas. Por que o Bitcoin, ou por que a Ethereum, ou qualquer outra moeda dessa natureza. Então, acho que isso aí vai ser bem interessante. De novo, Denise, eu acho que o mais interessante aqui é que, pô, ainda é um negócio muito novo, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender como funciona. Então, para vocês que estão nos assistindo em casa, é importante vocês podem mandar perguntas e tudo. Se não estiver entendendo, continuem assistindo, vão entender alguns pedaços e é assim que a gente aprende, né? E, como você falou, eu acredito muito que as moedas digitais é o futuro do dinheiro mesmo. Assim como o dinheiro começou, de repente, com sal e depois foi para ouro e foi para seda e outras coisas. E hoje a gente está falando de criptoativos. Por que não? As maiores empresas do mundo são empresas que estão inseridas no mundo digital. Todos nós fazemos compras, a nossa vida ficou muito no digital. Então, por que o dinheiro tem que ser algo físico? O dinheiro vai ser digital cada vez mais. Isso aí. Você trouxe também umas outras informações que tem a nossa agenda. Trouxe. Eu queria fazer uma apresentação bem rápida, só para a gente começar a ir esquentando. E eu queria meio que chamar a atenção de vocês para algo que as pessoas têm muito medo, né? A gente vê esse movimento, por exemplo, dos criptoativos agora, o mais conhecido Bitcoin. E a gente vê esse negócio subindo e subiu. E você ouve as histórias, né? Que você teve uma pizza vendida por um Bitcoin, foi a pizza mais cara do mundo e tudo, que já existiu. Então, subiu muito, não é para mim, eu não entendo. Já acabou a valorização, esse negócio é bolha. É uma desconfiança enorme. Porque tudo que é novo, a gente tende a... A gente tende a... A meio que a negar um pouco no começo. Eu acho que a nossa vinheta está até bastante bacana nisso, né? As pessoas ridicularizam, negam, brigam. E agora a gente vê que as pessoas estão aceitando. Essa semana foi uma semana muito bacana. A gente teve aí a abertura das negociações da Hasdex 11, que é o primeiro ETF brasileiro que é referenciado em criptomoedas. Foi um sucesso. A gente teve o prazer, na Genial Investimentos, de ser a coordenadora da operação. Foi um grande sucesso. Um monte de gente entrando. A gente vê hoje muitos investidores, inclusive institucionais, que vocês vão se espantar. Quem que está entrando hoje em dia nessa moeda, nesse ETF, que esse é um fundo listado em Bolsa, e como esse negócio está evoluindo. Esse negócio tem muito para crescer. A gente já tem um bilhão de reais nesse ETF. Começou com 600 milhões na segunda-feira. Então, vou passar aqui alguns slides só, para tentar exemplificar o que eu estou falando. Bom, eu queria mostrar para vocês um gráfico, para começar. E esse gráfico, para mim, ele exemplifica um pouco do que é esse mundo novo. Então, você vê ali, em dois anos e seis meses, a gente viu um ativo, que depois vocês vão saber qual foi, que ele subiu 7 mil por cento. Poxa, uma maravilha. Ali, se eu tivesse comprado ali, você teria ganho 7 mil por cento em dois anos e seis meses. Aposto que todo mundo tinha muito interesse. E vocês veem como é volátil. Subiu, caiu, subiu, caiu. E depois, depois desses dois anos e seis meses, onde ele bateu a máxima dele, você vê no segundo ponto mais alto ali, você vê que ele caiu para o ponto mais baixo, em um ano e nove meses, ele caiu 94%. Então, vocês que estão acompanhando as moedas aí, vocês veem essa valorização, a desvalorização que acontece, as pessoas falam, isso não é para mim e tudo, e não entendem por que que esse negócio funciona dessa forma. Aí, vamos ver como é que esse ativo se comportou depois para frente. Se a gente pegar nos nove anos, quase dez anos subsequentes, esse ativo demorou dez anos para voltar no preço máximo que ele tinha atingido depois de dois anos, dois anos e pouco que ele tinha atingido. Então, quer dizer, o cara que pior comprou naquela época, ele só voltou a ter a mesma quantidade de dinheiro depois de quase dez anos. Pô, foi ruim, de certa forma, esse negócio, não andou e tudo. Aí, a gente olha um pouquinho mais para frente. Olha, na verdade, o que aconteceu com esse ativo. Então, depois daqueles dez anos, onde ele bateu ali aquele mesmo preço, ele subiu, na verdade, ele subiu, depois da queda dele, depois do topo que ele tinha feito, ele subiu 3.770%. Olha só como é que foi a valorização. Deve ser uma moeda esse negócio, né? Com certeza, pô, é o que acontece, é o que eu vejo acontecer quando você vê o preço do Bitcoin ou de outros criptoativos. Mas, na verdade, esse é o gráfico da Amazon. E eu lembro muito dessa empresa. Primeiro, é uma empresa que eu sou superfã, acho que é uma das maiores empresas, é uma das maiores empresas do mundo, mas eu acho que como ela comporta e como ela se relaciona com seus clientes e investidores, eu acho fantástico. E a Amazon fez isso. E naquela subida ali, era aquele início, lá atrás, que você teve, quando começou a se falar de comércio eletrônico. E era uma empresa que vendia livros. Hoje, não é uma empresa que vende tudo. A Amazon presta diversos outros serviços. Então, toda essa tecnologia foi incorporada dentro da empresa. E a empresa conseguiu fazer esse movimento fantástico. Hoje, tem esse preço incrível, tá certo? E acho que ainda pode valorizar muito. E tem muita coisa que foi criada a partir dali. Eu acho que isso daí, para mim, é muito uma referência do que vai acontecer com as criptomoedas. Porque as criptomoedas não são um elemento de especulação. Tem muita tecnologia por trás dessas criptomoedas também. Então, a partir do momento que for desenvolvida essas tecnologias, a gente pode olhar daqui há 10 anos, e esse negócio que a gente achava hoje que estava caro, já tinha subido demais, ou que, pô, é muito especulativo, a gente vai falar, poxa, como a gente não percebeu esse movimento, né? Então, estudem, aprendam e tomara que a gente possa passar bastante informação para vocês aqui, que sejam e que vocês consigam aprender ainda mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje aqui. Maravilha. Eu também. Estou bem animada, estou bem impressionante esses números da Amazon. Realmente. Para mim, o que impressiona é o gráfico. Como as coisas andam para um lado e para o outro, assim, a gente acha que é tudo especulativo e quando a gente vai olhar, não, olha que empresa fantástica que tem hoje, né? A maior empregadora do mundo, uma das maiores empregadoras do mundo hoje em dia. Maravilha. Rodolfo, obrigada. Daqui a pouco eu te chamo de novo para você mediar os seus painéis. Tá bom, pessoal. Bom dia aí para todos. Uma boa tarde. Legal, obrigada. Olha, gente, eu gostaria de avisar a vocês que o meio de pagamento que facilita a vida dos brasileiros chega a Genial na segunda-feira, dia 3. Com o Pix, você não precisa esperar horas para o seu dinheiro cair. Não paga a tarifa no seu banco e pode fazer transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive fins de semana e feriados. Com o Pix da Genial, você pode transferir ou receber dinheiro de contas de qualquer pessoa. Agora não vai mais ter aquela limitação de transferência somente para a mesma titularidade. O Pix da Genial vai facilitar a sua vida. Aliás, não só a sua. A sua e de 400 mil outros clientes da Genial. Sim, hoje a gente vai bater a marca de 400 mil clientes. 400 mil contas abertas na Genial. Se você também quiser abrir conta na Genial, vá para www.genialinvestimentos.com.br Ou aqui na nossa plataforma tem um assessor de investimentos que pode bater um papo contigo, tirar dúvidas sobre diversos investimentos e também te orientar na abertura de conta. Estou te esperando. Gente, a primeira enquete já está disponível na plataforma. É bem facinha essa, hein? Quero ver quem vai acertar. Vamos lá ver. Seguinte, primeira enquete. A tecnologia por trás do Bitcoin é letra A, blockchain, letra B, javascript, letra C, internet e letra D, nenhuma das anteriores. Essa está moleza, é só para dar aquela aquecidinha, gente. Responde aí a enquete para você, para a gente também sentir a presença de vocês aqui bem pertinho da gente. Vamos lá. Para mediar o nosso primeiro painel, cripto para iniciantes e investidores, eu gostaria de chamar aqui ao palco outro Rodolfo, o Marques, do canal Vamos Pra Bolsa.